Bem, vamos lá com informações ao vivo 6 e 5. Quem é que está comigo? É o Paulo Metlin, direto lá de Itajaí. Ele vai falar do caso de uma mulher que foi presa por lesão corporal contra o próprio filho. Isso acontece ali em Navegantes. Ela teria agredido o menino porque ele não teria feito as tarefas de casa. Ô Paulo Metlin, você tem mais detalhes e pode trazer a informação ao vivo pra gente. Um ótimo fim de tarde, bom início de noite. A informação ao vivo é contigo. Pois é, Noto. Ótimo início de noite a você e a todos que nos acompanham. Realmente, esse caso aconteceu na tarde de ontem na cidade de Navegantes. Uma mulher agrediu o filho de apenas 10 anos com uma mangueira de silicone. O motivo, como você já adiantou, seria por conta dessa criança não ter feito as tarefas de casa. Segundo o Conselho Tutelar da cidade de Navegantes, As agressões ocorreram na residência da família. O bairro não foi divulgado, até mesmo pra não divulgar essa criança, a família, por completo também. Mas essa criança foi pra escola. E os professores, os demais funcionários, desconfiaram. Porque o menino de 10 anos estava com roupas longas. Porque ele escondia alguns hematomas pelo corpo. Como vocês veem aí nas imagens, principalmente nas costas. Ele ficou bem marcado por conta dessa agressão com mangueira, viu, Zanotto? Inclusive, essa mãe trabalha na mesma escola em que o filho estuda. Ela é auxiliar de serviços gerais. E além desse menino, ela tem mais dois filhos. Ela disse aos policiais que pegou o primeiro objeto que viu pela frente e bateu no filho. E a motivação seria essa mesmo, porque ele não teria feito as tarefas de casa. As tarefas que foram encaminhadas pela escola, como é comumente nessa idade, né, de 10 anos, pré-adolescente já. Como essa agressão chamou bastante atenção, principalmente da polícia e da família, o pai, o Conselho Tutelar, encaminhou essa criança para o pai do menino de 10 anos, que mora aqui na região do litoral norte mesmo. A cidade também não foi divulgada por questão da idade desse menino. E a família do pai deve pedir a guarda definitiva nos próximos dias, viu, Zanotto? Agora, a Secretaria de Educação da Cidade de Navegantes, também o setor jurídico ali da Prefeitura, junto com a assistência social, devem acompanhar e trabalhar juntamente com essa família. Porque, como eu disse, além desse pequeno, essa mulher que trabalha como serviços gerais, tem mais dois filhos. E, provavelmente, pelo que a gente pôde entender, ela é separada do pai desse menino, que foi agredido. Depois que ela confessou as agressões, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Navegantes por lesão corporal leve. Zanotto. Obrigado.